Oi, boa tarde, boa tarde nobres vereadores, boa tarde público presente, assessores, uma boa tarde aos jornalistas, Théo Miranda, muito obrigado pela sua presença, agradeço aí ao público que está nos assistindo nesse momento, acompanhando nossos trabalhos no dia a dia, agradeço aí a TV Guarapari, convido os vereadores a tomarem assento e assinar a lista de presença, peço ao secretário que faça a chamada para verificação de coro. Uma boa tarde a todos, boa tarde às pessoas que acompanham de suas residências através das emissoras de TV, uma boa tarde às pessoas que assistem diretamente aqui da Galeria da Casa, na pessoa do Edgar, nosso amigo, sejam todos bem-vindos aqui. E atenção, senhores vereadores, para a chamada. Vereador Clebinho Brambate, vereador Dito Charel, vereador Doutor Rogério Zanon, vereador Enes Gordin, vereadora Fernanda Mazelli, vereador Gilmar Pinheiro, vereadora Camila Rocha, vereador Lelo Monjardim, vereador Marcos Grijó, vereador Osiel de Souza, vereadora Paulina, vereador Rosângela Loyola, vereador Sandro Bigosse, vereador Tiago Paterline, vereador Wendel Lima, vereador Zaza e vereador Zé Preto. Eu pediria silêncio, nós estamos já transmitindo ao vivo para toda a cidade de Guarapari e para que possamos dar continuidade a esta sessão. Acoro, secretário. Acoro, senhor presidente. Declaro aberta a sessão e peço a todos os presentes que se coloquem de pé para que a nossa autoridade eclesiástica desta casa, vereadora Paulina Aleixo Pina, faça a leitura do texto bíblico para uma reflexão nesta tarde. Obrigado. 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 Boa tarde a todos. Vamos ler um versículo que está no livro de Josué, o versículo 8, que nos fala assim, não cesse de falar deste livro da lei, antes medite nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Amém? Oremos. Maravilhoso e eterno Deus, aqui nós estamos mais uma vez, Pai, diante de ti, porque a tua palavra é o Senhor falando. Nós queremos, Senhor Deus, ter o compromisso, Senhor, de estar com este livro da lei, Senhor Deus, procurando seguir o que o Senhor nos ensina, Pai. Pai amado, Pai querido, procurando fazer aquilo que é reto a teus olhos, Senhor Deus, para que possamos ter dias maravilhosos, ter alongamento de dias na nossa vida, nessa terra, Senhor Deus, porque a tua obediência é que nos faz viver. E é em nome do teu Filho Jesus que te agradecemos. Amém? Em discussão, a ata anterior. Como os senhores não têm interesse, coloquem em votação os vereadores que aprovam e permaneçam sentados, aprovado por todos os presentes. Solicito ao secretário que faça a leitura dos avisos protocolares. Senhor presidente, não temos avisos protocolares para a sessão desta tarde. Pela ordem, vereador Dito Charel. Senhor presidente, nobres vereadores, a população aqui presente, povo de Guarapari, meu boa tarde, clamo ao meu senhor por estar aqui mais uma vez, onde ele me colocou e tenho certeza que só ele me tirar daqui. queria cumprimentar as nossas queridas amigas da Pestaloja de Guarapari, que estão aqui presentes. Hoje nós temos, presidente, aqui, projetos que não só interessam, presidente. Presidente, eu queria que parasse o tempo um pouquinho, que eu estou falando com a vossa excelência, se o senhor está falando com... Aí depois eu termino aqui. Claro, congela aí, congela aí. Congela o tempo aí. Pode falar, vereador? Então, senhor presidente, nós estamos aqui hoje com uma pauta bacana, legal, e nós temos projetos aqui, presidente, como esse projeto de lei do Executivo, o 03-2019, que fala aqui da alteração da lei complementar, eu queria que esse, se o senhor tivesse sido apreciado ainda pela comissão, e se já foi apreciado pela comissão, que a gente, juntamente com o projeto 109-2019, que dispõe de autorização para afirmar termos de fomento com entidades sem fins lucrativos, a Pestalozzi, um de 45 mil e 50 centavos, o 110 de 100 mil reais, que esses projetos fossem colocados para votação hoje, dispensa de interstício, votação de urgência, porque, afinal de contas, nós estamos mandando isso para a Pestalozzi, e a Pestalozzi, eu acredito que todos que estão aqui, a população de Guarapari conhece aquele trabalho. Quem não conhece, gente, vai lá fazer uma visita, que eu tive lá há pouco tempo atrás, e é a coisa mais linda o tratamento que eles dão para aqueles nossos irmãozinhos especiais que estão ali. E queria também, presidente, solicitar a Vossa Excelência, como a pauta é extensa, os requerimentos e moções que estão na pauta, que fossem colocados também em votação e em bloco. Muito obrigado e boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Pela ordem, o vereador Leno. Presidente, serei breve. Olha só, nós temos que ler a pauta para que esses projetos sejam votados hoje, mas encaminhe a votação ao pedido do vereador que me antecedeu e não votar em bloco. vota em bloco e dispensa de intertício para para o 109 e 110, e o ITBI fica para as comissões. Uma boa tarde a todos. Pela ordem, o vereador Gilmar. Se demorar, a gente pede o pequeno expediente. Você vai, espera aí. Pela ordem, boa tarde a todos. Só para adiantar, eu vou falar rápido. A gente já estava, a gente tinha feito uma reunião e decidido que pediríamos dispensa de intertício e regime de urgência e premazia no projeto 109, 2019, e no projeto 110, 2019, e que esses dois projetos sejam votados em bloco. E também a dispensa de intertício e regime de urgência e premazia também no projeto de resolução 005, que é da mesa de diretor, viu, presidente? E que os dois sejam votados em bloco. Da mesa de diretor a gente vota separadamente. A réplica lá, o vereador Dito Farel. Então, presidente, foi o que eu expliquei, que o do ITBI, dessa resolução, se já tivesse tramitado pelas comissões, que colocasse em bloco. E eu pedi esse da Pestalozzi, porque eu conheço o trabalho da Pestalozzi. Se eu tivesse sido convidado para a reunião que o vereador falou que tiveram antes da sessão, eu também não teria pedido. Deixaria para ele pedir. Mas eu não participei dessa reunião. Como eu vi Pestalozzi desde ontem, quando chegou no meu e-mail falando da Pestalozzi, eu falei, nós temos que votar logo esse... É, nós temos que votar logo esse pedido da Pestalozzi. Então eu peço aos nobres pares que votamos hoje ainda. É regimental o pedido de vossa excelência, assim como do vereador Gilmar, vereador Leno. Coloco em apreciação dos nobres vereadores, aquele que aprova permanecer sentados, aprovado por todos os presentes. Solicita ao secretário que faça a leitura dos dois projetos, os 109, barra 2019 e 110, barra 2019. Nós sabemos também a dificuldade da Pestalozzi e com certeza, acredito que todos os vereadores votarão a favor da Pestalozzi. Projeto de lei número 109, barra 2019, de autoria do Poder Executivo, dispõe sobre autorização para afirmar termo de fomento com a entidade Sem Fins Lucrativos, Associação Pestalozzi e Guarapari, no valor de R$ 45.050,16, no orçamento vingente. Projeto de lei número 110, barra 2019, de autoria do Poder Executivo, dispõe sobre autorização para afirmar termo de fomento com a entidade Sem Fins Lucrativos, Associação Pestalozzi de Guarapari, no valor de R$ 100.000,00, no orçamento vingente, para atender no formato de cooperação financeira para a manutenção das atividades da instituição. Projeto de resolução número 005, barra 2019, de autoria da mesa diretora, aprova a instituição normativa que regulariza o procedimento para o reembolso de combustível aos parlamentares no âmbito da Câmara Municipal de Guarapari. Convoca a comissão de redação e justiça para conceder o parecer oral e solicita ao relator da comissão, vereador Gilmar Pinheiro, pronuncie o seu parecer nos projetos. Presidente, analisamos muito bem esses primeiros dois projetos aqui, que é para a Pestalozzi, não poderíamos deixar de ser contrários. Então, o meu parecer, o parecer deste relator, e peço ao presidente, ao membro que me acompanhe, é favorável. E quanto também ao projeto 005, 2019, a comissão de redação e justiça também foi favorável a este projeto. Convoca o vereador Zaza Denizar para dar o parecer nos projetos. Boa tarde, mesa diretora, boa tarde, população de Guarapari. Meu parecer jamais poderia ser desfavorável com a votação onde atenderá a Pestalozzi. Meu parecer, meu voto é favorável e também no 105. 0, 0, 5. 0, 0, 5, isso. 109, 0, 0, 10, é, 110, 0, 0, 10. Convoco o presidente, o vereador Clebinho Brambati, para dar o parecer nos projetos. Boa tarde, presidente. Boa tarde aos vereadores, ao público presente, à imprensa, população que nos acompanha através das redes sociais, através da TV Guarapari. Dizer, presidente, que a entidade, a Pestalozzi, é uma entidade que faz um excelente trabalho aqui no município de Guarapari. Hoje, inclusive, tive uma reunião com a subsecretária de ação social. Que a Pestalozzi, a Pai, outras entidades, fazem no município. Talvez, com certeza, se tivesse na responsabilidade do município ter que fazer, não daria conta. Então, essas entidades têm um papel relevante, fundamental, para a população de Guarapari, para os munícipes de Guarapari. Então, mais do que justo que a prefeitura, o governo do Estado, o governo federal, sejam os órgãos responsáveis pela assistência, que possam repassar esses recursos. Então, a gente é favorável a esses dois projetos. Dizer que o que a gente pede é a agilidade para a prefeitura, para poder ela fazer esses repassos no tempo hábil, porque a gente sabe das dificuldades que a entidade precisa. Então, favorável aos dois projetos e também ao projeto da mesa diretora, presidente. O apareceu, da senhora. foi favorável. Convoco a comissão de economia e finança. Concedo o parecer no projeto. Vereador Tiago Botelini. Boa tarde, senhor presidente, boa tarde a todos que nos acompanham pela TV Guarapari, todo o público aqui presente. Senhor presidente, antes de azarar o parecer na matéria, só quero registrar aqui a presença dos meus homenageados que militam pelo meio ambiente que estão aqui nessa sessão, serão homenageados aqui com a moção de aplausos na pauta expediente. Portanto, irei dar celeridade aqui ao parecer, tendo em vista que são matérias que não contêm vício de iniciativa, estão previstas dentro da Lei de Regulação 4.320 do ano de 1964. Projeto de Lei número 109 barra 2019 e o projeto de Lei 110 barra 19 sou de parecer favorável e peço para que o presidente e o membro acompanhem o parecer desse relator. Convoco o 05 da mesa diretor. Projetos dessa conotação não existe discussão para isso. Não tem o que se discutir. Tem que se botar realmente em votação de regime de urgência, votar e aprovar. Agora, a única coisa que me preocupa é o que foi falado aqui pelo nobre vereador presidente da comissão de redação e justiça com relação à situação da agilidade para poder realmente chegar o mais rápido possível na mão dos senhores esse dinheiro que não é muito. Eu acharia que projetos dessa conotação teriam que vir a toda semana. Não é uma vez por ano, não. Que é a responsabilidade, o bom senso e o compromisso que a Pestalozzi tem com a comunidade Guarapari a gente conhece de perto e sabe que é de muita responsabilidade. E aqui eu já deixo a todos vocês que estão aqui presentes e a toda a diretoria da Pestalozzi os meus parabéns e dizer que vocês vão poder sempre contar com o apoio da Câmara Municipal. a Câmara jamais se irá desfurtar da sua responsabilidade de dar o positivo para vocês como qualquer autentidade que tenha essa mesma conotação. Então eu não poderia de forma nenhuma de ser favorável a esses dois projetos o 109 e o 110 de 2019 que fala com relação a Pestalozzi a liberação de verba para vocês assim como também sou favorável ao projeto de resolução 005 e meus parabéns a vocês da Pestalozzi Convoco o presidente o vereador Marcos Grijó para dar o parecer nos projetos Seu Letícia senhor presidente senhores vereadores todo o público que nos acompanha nós somos favoráveis à matéria e acompanhamos o voto do relator senhor presidente O parecer oral da comissão de economia e finanças foi favorável aos projetos Convoco a comissão de assistência social para dar o parecer oral nos projetos Convoco o membro vereador Zazar Denis Marcos Grijó Desculpa Zazar Convoco o Marcos Grijó para dar o parecer nos projetos Senhor presidente essa matéria já é um convênio vem justamente da assistência social respeito a toda lei de responsabilidade fiscal e está na sua prestação de conta após utilização dos recursos no prazo de 30 dias dessa forma nosso parecer é pela aprovação da matéria senhor presidente Convoco o vereador Denis Zazar Zazar para dar o parecer eu só esqueci de ler de de falar no primeiro momento que a pestalose sempre fez na cidade de Guarapari o melhor trabalho de fisioterapia que nós tivemos nessa cidade hoje é fisioterapia e filho num lixão lá cheio de barato o povo sofrendo eu sou favorável convoco o presidente o vereador doutor Rogério Zanon para dar o parecer nos projetos como eu falei aqui anteriormente eu acho que não há necessidade mais de expor nada é partimos para a votação e aprovar o projeto somos favoráveis o parecer oral da comissão de saúde e assistência social é favorável aos projetos transfiro os projetos para a ordem do dia pela ordem o vereador Ozil de Souza senhor presidente já foi pedido aqui a leitura e votação em bloco entretanto eu retorno aqui para pedir de vossa excelência que submeta o nosso pedido de leitura dinâmica e resumida das matérias uma vez que o tempo já está esgotando e nós estamos entrando em período de recesso pedido de vossa excelência regimental coloco em apreciação dos novos vereadores aqueles que aprovam permaneçam sentados aprovado por todos os presentes vai fazer tudo vai fazer tudo vai dar tempo vai projeto de lei número 112 barra 2019 de autora da vereadora camila rocha baixar das comissões requerimento 177 barra 2019 de autoria do vereador dito xarel requerimento 178 barra 2019 de autoria do vereador dito xarel requerimento número 191 barra 2019 de autoria do vereador enes gordin requerimento número 192 barra 2019 de autoria do vereador enes gordin requerimento número 258 barra 2019 de autoria do vereador tiago paterline requerimento número 277 barra 2019 de autoria do vereador tiago paterline requerimento fazendo a retirada No Wendel, o vereador Wendel Lima. Bom, retiro provisoriamente aí, temporariamente. Então, entrando na casa, a gente faz a leitura. Requerimento 285, barra 2019, de autoria do vereador Wendel Lima. Requerimento número 286, barra 2019, de autoria do vereador Wendel Lima. Requerimento número 325, barra 2019, de autoria do vereador Zazá. Requerimento número 326, barra 2019, do vereador Zazá. Requerimento 342, barra 2019, de autoria do vereador Gilmar Pinheiro. Requerimento número 345, barra 2019, de autoria do vereador Dr. Rogério Zanon. Requerimento número 346, barra 2019, de autoria do vereador Dr. Rogério Zanon. Requerimento nº 350, barra 2019, de autoria da vereadora Zé Alde Souza Requerimento nº 355, barra 2019, de autoria da vereadora Fernanda Mazelli Requerimento nº 356, barra 2019, de autoria das vereadores Paulina Aleixo e Tiago Paterlini Requerimento nº 358, barra 2019, de autoria da vereadora Paulina Aleixo Requerimento nº 359, barra 2019, de autoria da vereadora Fernanda Mazelli Requerimento nº 360, barra 2019, de autoria do vereador Marcos Grijó Requerimento nº 363, barra 2019, de autoria do vereador Zé Preto Requerimento nº 364, barra 2019, de autoria do vereador Zé Preto Requerimento nº 365, barra 2019, de autoria do vereador Sandro Bigosi Requerimento nº 366, barra 2019, de autoria do vereador Sandro Bigosi. Requerimento nº 367, barra 2019, de autoria do vereador Marcos Grejó. Requerimento nº 368, barra 2019, de autoria da Comissão de Economias e Finanças. Moção nº 043, barra 2019, de autoria do vereador Tiago Paterlini. Moção 044, barra 2019, de autoria do vereador Marcos Grejó. Moção 045, barra 2019, de autoria do vereador Marcos Grejó. Moção 046, 047, 048, barra 2019, de autoria do vereador Marcos Grejó. Moção 049, barra 2019, de autoria da vereadora Fernanda Mazelli. Moção 050, barra 2019, de autoria dos vereadores Fernanda Mazelli, Zaza e Leno Monjardim. Moção 051, barra 2019, de autoria do vereador Sandro Bigosi. Senhor presidente, finalizamos a leitura da nossa agenda. Em votação, todos os requerimentos e moções, os vereadores que aprovam permanecem sentados. Aprovado por todos os presentes. Entrando no horário destinados, peço ao senhor vereador solicite... Pela ordem, a vereadora Fernanda Mazelli. Boa tarde, presidente e demais vereadores. Gostaria de ser um pouco breve e, primeiro, parabenizar, começando pela moção, a nossa querida atleta Emily, que está aqui presente. Com certeza, ela está até de pé ali, daqui a pouco ela vai vir aqui na frente, que, automaticamente, eu e o vereador Sandro Bigosi, nós estamos homenageando-a. E ela foi um exemplo, assim, que, desde 2013, nós temos um projeto de luta olímpica, aqui em Guarapari, que foi implantado por mim, por diversos atletas que já tiveram títulos na cidade, e a prefeitura, na época, abraçou, e nós temos esse projeto até hoje. E, graças a esse fruto, e, graças a esse fruto, diversos atletas disputam os jogos escolares do Estado, garantindo a vaga, sim, para ir para o nacional. E, para o incrível que pareça, a Emily foi campeã nacional, ganhando a vaga, com tudo pago para ir para o Mundial dos Jogos Escolares, que foi na Hungria. E, lá, conseguiu o terceiro lugar, um título inédito para a nossa cidade, e, representando, além de representar a cidade, representou a escola. Meu celular está ali. Então, Emily, daqui a pouco, quando o vereador Sandro tiver aqui, vai ter a palavra, nós vamos te homenagear, para a gente, realmente, é um orgulho. E, só um momentinho. Ah, obrigada, vereador. Você tem uma... Isso, realmente, eu ouvi. Você foi citada hoje, Emily, no Congresso Nacional, pelo nosso deputado federal da Vitória. Então, realmente, é de arrepiar. Obrigada, vereador Wendel, pela notícia aqui. E, realmente, isso é muito importante. Você vê jovens atletas, principalmente, no nosso bairro aqui, Barra Ipiranga, da onde que a Emily mora. É uma família muito grande. São nove meninas, não é isso, pai? São nove? Sete? Seis meninas. Sete? Sete filhos. Então, assim, acertei um pouquinho para mais, né? Mas, assim, é uma família que todas as meninas praticam esporte. E eu sempre falo, cada um real investido no esporte, a gente economiza nas outras áreas. Então, fique aqui. Daqui a pouco, nós estaremos homenageando-a. Presidente, eu gostaria hoje aqui, deixar também registrado, a questão, esse caos que está em Guarapari, em relação ao abitse, que hoje recebi meu amigo aqui na Câmara. Ele está recebendo uma multa de 25 mil reais. Ele é um de muitos que estão reclamando, porque o imóvel dele foi construído há muitos anos atrás, antes que não tinha essa lei, e essas pessoas estão recebendo multas altíssimas, sem realmente condições. E a gente está aqui, já está o vereador falando aqui, pode procurar a comissão, que nós estamos aí entrando, e com certeza, para ajudar as pessoas. O que é certo, é certo, o que é errado, é errado. Tá bom? Então, procurar a comissão aqui, que nós estaremos resolvendo. Meu muito obrigado, presidente. Pela ordem, vereador Gilmar Pinheiro. Boa tarde a todos, mais uma vez. Vereadora Fernanda, realmente é muito triste a gente receber pessoas aqui sendo multadas, na verdade, por uma situação que é berrante, tá? É muito berrante, e a gente tem que tomar providências, se unir a esta casa aqui, nas comissões, para ajudar as pessoas. Temos que rever certos casos, que foram votados aqui nessa casa de lei, rever e rever com muito carinho, que as pessoas merecem. São construções antigas, que na época não era cobrada essa situação hoje, e hoje cobram assim, não querem nem saber. Não querem nem saber se a pessoa pode ou não pode pagar. Então, é assim, tem que rever as situações, mas tem que rever de forma urgente. Falar aqui agora, de uma reclamação que eu já havia recebido, recebi essa reclamação na minha casa semana passada sobre o Caique. Hoje, por conta de ideia, tinha uma senhora aqui reclamando, que, como que é o nome dela? Dona Vera. Estava reclamando aqui, e eu já tinha recebido essa denúncia. Mas, por falta de tempo, que às vezes, aquele vereador que quer trabalhar, ele não para, a gente acorda e o dia não dá para fazer tudo que tem que fazer. Ela reclamando que o Caique tem um banheiro sem porta, e isso porque ela falou, eu tenho que ir lá para constatar, vaso quebrado e a descarta também quebrada. Quer dizer, então, fica difícil. E a gente venda aí obras sendo feitas em Guarapari, que não seria emergência neste momento, obras que podia muito bem esperar sendo realizadas neste município, não obedecendo ainda nenhum parecer, que o Tribunal de Contas ficou de dar um parecer, não obedecendo a nada e a ninguém, e essa obra sendo concluída, iniciada, e como é aqui agora, hoje a pessoa reclamando lá do Caique. Mas não é só o Caique, nós temos ali em Jabaraí, a quadra de esporte lá do Colégio Rosa Simões, se demorar da manutenção, daqui um dia vai cair em cima das pessoas. E isso eu venho falando desde o início do meu mandato. Quer dizer, a gente sobe aqui nessa tribuna e quando a gente fala, ainda existem pessoas que tentam acobertar os defeitos, os problemas, tentando jogar a sujeira por baixo do tapete, que é a mesma coisa você pegar uma casa e varrer o lixo e jogar embaixo do tapete. Aí a gente vai numa escola às vezes tentar fotografar alguma coisa para fazer uma denúncia, a gente é barrado, que não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, mas este vereador, não, eu vou e fotografo e vou começar a denunciar o Ministério Público. Porque desde o início do meu mandato eu venho pedindo lá em Jabaraí que façam uma reparação naquela quadra de esporte, não tem mais rede de basquete, já apodreceu, caiu, eu reclamei até hoje e ninguém resolveu. A trava do futebol de salão, já apodreceu, não tem mais. Daqui uns dias vai cair estrutura, porque está apodrecendo, no momento de fazer manutenção não fazem, aí depois vão lá querer fazer uma obra faraônica e fazer uma obra de milhões como está acontecendo na Praia do Morro. Falta de manutenção, falta de gerência. Então eu espero aqui que vão lá no Caique e vejam o que está acontecendo para realmente, até papel higiênico estão denunciando que está faltando lá. É incrível, a gente fica triste com uma situação como essa. Mas o que a gente pode fazer é cobrar e denunciar. Agora quem tem a caneta na mão para fazer é o gestor. Boa tarde a todos. Pela ordem, vereador Márcio Grijó. Excelente senhor presidente, agradecer a oportunidade de dizer que, primeiro agradecer aos senhores vereadores, vereadoras, pelos nossos requerimentos. Um requerimento aqui, inclusive, onde nós tivemos a festa de São Pedro, festa tradicionalíssima no município de Guarapari e a gestão que aí está, além de transferir a festa de lugar, que eu entendo que era só fazer um reordenamento de horário, inclusive, presidente, poderia trazer a festa para de 15 às 10 da noite. Você não incomodaria as pessoas, não atrapalharia que as pessoas mais idosas, as pessoas que moram na região, pode trazer um show religioso, tipo um padre, para cantar. Nós passamos já do expediente. Agradeço, presidente. Você sempre é muito solícito e em outra oportunidade nós vamos estar aqui. Entrando no horário dos oradores, peço ao primeiro secretário que faça a chamada do primeiro vereador escrito pelo tempo regimental de até seis minutos. Vereador escrito, vereador Zé Preto. Boa tarde a todos, aqui presentes, colegas vereadores, esses dois projetos que nós votemos aqui e o projeto também da mesa diretora, mas vou falar especificamente desses dois projetos da Pesta Love, que é de muita importância, mas assim, a gente tem que falar, e muito dói o coração da gente que na verdade o projeto, esse mesmo repasse de 2018, a Pesta Love perdeu esse repasse. Esse repasse que nós estamos votando hoje é de 2017, que é um convênio com o governo federal, 2017. O 2018, assim, não vai achar culpado, mas na verdade perdemos esse repasse de 2018. Então em 2019, pedi assim, encaricidamente o órgão público que nós não venha perder o 2019, que o 2018 já perdeu. Hoje, em 2019, meia-do-do-ano, nós estamos votando em 2017. A gente sabe que é calamidade que trabalha a Pesta Love e perdeu um repasse de 145 mil, o 2018 já perdeu, ela perdeu. E nós estamos votando em 2017, olha, há dois anos atrás. Então, o 2019, tem, tem, os órgãos que tiver, for competente para isso, não perdeu o repasse do governo federal, convênio com o município, que eu creio que é o município que foi o órgão que perdeu esse repasse de 2018, porque é convênio federal com o município, é de muita valia esse repasse, porque a gente vê que a Pesta Love é um órgão muito importante para o município e fico triste de um município pegar e perder esse repasse que o governo federal passa. em 2018 nós perdemos, a Pesta Love perdeu. Então, quer dizer, pode ser pouco para muitos, mas Pesta Love é muito importante esse repasse. Esse repasse de 2018 foi perdido, já peço encarecidamente porque nós não, assim, os órgãos públicos lá da Prefeitura que agilizem não venham perder o convênio de 2019 e votar rápido, também mandar para cá, que nem o colega Rogério falou, vim para cá nós vamos votar. e é muito triste a gente perder um repasse de 145 mil que em 2018 perdemos o repasse. O convênio do município, o governo federal com o município foi perdido. Hoje nós estamos votando em 2017, em 2018 a Pesta Love perdeu. Então, assim, eu fico até indignado, eu sou uma pessoa que repasse, a gente não pode brincar que o repasse do governo federal a gente perde. Então, eu fico indignado com uma coisa dessa. A Pesta Love perdeu em 2018. Agora, não vai parecer quem foi o culpado, mas que perdeu, perdeu. Então, nós estamos votando em 2017. Estamos atrasados porque já era para ter votado e isso já está. Quer dizer, repasse de 2017 está votando em 2019 e vai demorar uns dois, três meses a receber esse dinheiro ainda. Então, por isso que eu falo assim, anda muito lento. Eu sempre critico aqui os órgãos públicos por perder emenda, perder repasse de governo federal. Então, eu já peço assim, quem tiver dos órgãos competentes, assistentes sociais, nós não viemos aqui o ano que vem, vinha falar que perdemos o repasse de 2018. Então, assim, faz o convênio e vota para nós votar que a Pesta Love precisa muito. E eu estou numa luta também, nós estamos assim, já está direcionada, a Pesta Love recebe até esse ano ainda um repasse, uma verba que foi uma reunião que eu fiz lá na Pesta Love junto com o ex-senador Magno Malta, ele direcionou um emendo de 250 mil, um pedido meu, ele fez o compromisso, está tudo certinho, a prefeitura colaborou também junto com a Pesta Love, está destinado a 150 mil, eu estou acompanhando, então já está em fase final também para a Pesta Love prestar o serviço maravilhoso que ela presta. Enquanto o município faz duas, três fisioterapias por dia, lá faz 40, 50, 60. Então, não, ainda faz ainda, mas poderia fazer mais, mas então assim, lá o trabalho frui, então a gente não pode medir esforço para tudo que vier e também cobrar os órgãos para nós não perder emenda, que é muito triste, perdemos o repasso de 2018, que é um convênio federal, eu volto a falar, nós não pode, ainda é admissível acontecer um negócio desse, nós não pode perder que a Pesta Love é um órgão muito importante e faz um trabalho com as crianças, além de ser carente, crianças especiais do nosso município de Guarapari. Vou dar uma palavra para o meu colega Grijó. Você deu uma parte, vereador, agradeço pela atenção. O município tem que entender isso não é difícil, só que tem que ter humildade para entender que quando o poder público não chega, que as instituições devem chegar e para isso apoia as instituições. A Pestalozzi faz um trabalho fantástico, deveria ser aportado lá muito mais recurso, não aguardando só o recurso do governo federal e do governo do estado, porque o município não tem competência, a verdade é essa, não tem competência para fazê-lo. A questão da fisioterapia, vereador, V. Exª esteve lá, a sala é inadmissível qualquer cidadão fazer fisioterapia na sala daquela com quatro, cinco profissionais que não tem espaço para ninguém, para colocar equipamentos para ninguém, enquanto que deveria alocar um salão, uma casa, com os departamentos, com os setores, botar profissionais ali como tem, mas eles fazem de qualquer jeito para cumprir rito. É isso que eu não entendo. Assim, gostaria de agradecer a parte porque o tempo está terminando para que vossa excelência possa terminar o raciocínio. É só isso assim que a gente não pode deixar de... não pode deixar de cobrar. Está desligado, presidente? Não pode deixar de cobrar porque, na verdade, não pode acontecer a gente receber um comunicado que perdeu a verba de 2018 um reparto de 145 mil através de um reparto de convênio federal com o município. O reparto de 2018 para a Pestalova foi perdido. Antes de chamar o próximo vereador pelo tempo regimental de seis minutos, quero trazer informação não só aos vereadores e vereadoras, público aqui presente e a sociedade que nos acompanha pela TV Guarapari e todos os canais de comunicação que estão aqui presentes, que amanhã haverá uma sessão solene em homenagem ao Dia do Pescador. E nós convidamos o professor do IFES de Piúma, o Tiago, que irá ministrar uma palestra sobre a importância e a economia da pesca para o Estado do Espírito Santo e em especial para Guarapari. Portanto, ficam todos convidados, os vereadores que ainda não indicaram o nome de algum pescador para ser homenageado, fiquem à vontade e a todo o público presente que possa comparecer para não só homenagear os pescadores, bem como assistir a palestra de um professor que detém um conhecimento nesse setor econômico da pesca. O próximo vereador escrito para falar pelo tempo regimental de seis minutos. O vereador Denizar Luiz Zanzá, da região norte de Guarapari. Mais uma vez, obrigado a todos. Mais uma vez, obrigado a todos por o presente. Obrigado, vereadora. Presidente, e continuando a situação da nossa fala sobre a pestalose, nós não podemos deixar nunca de lembrar que várias entidades também, nosso município, também sempre estão precisando que fazem um trabalho social maravilhoso. Não vale nunca a pena deixar de citar aqui a creche alegria lá em Santa Mônica, que infelizmente foi em responsabilidade perdendo o verba e hoje teve de se reduzir o quadro de atendimento para as crianças lá naquela região nossa lá, região muito sofrida, onde também temos crianças com probleminhas. Serginho, você tem as nossas imagens aí? eu mais uma vez eu fui convidado a visitar algumas praças do município de Guarapari que muitas mães não tem onde levar suas criancinhas, muitas mães não tem onde, os idosos nossos não tem onde fazer suas ginásticas e nós não temos nenhuma uma academia popular na nossa cidade aqui, se agir por aqui você tem as demais? Se tiver bem, se não tiver, não tem problema não. então nós saímos mostrando, são diversas praças no município que estão jogadas as taças, jogadas a bambu. Falta de recursos não são, falta de recursos não é. A pracinha pequenininha que foi construída por uma empleiteira ferraz, lá na na praia da cerca, está aí, todo mundo totalmente abandonado. Lá uma mãe desce daqueles prédios, moradores que moram ali que já vivem no isolamento lá naquele canto, o galinho daquele, não tem um local para levar suas criancinhas para poder passar uma tarde, não tem um local para sentar, os idosos não tem um local para fazer uma ginástica, então assim, nossas praças. Ficou desse tipo aí, se a gente puder passar, isso aí já está beleza, é a Ferraz, isso aí é para outra imagem, mas isso aí pode deixar, isso aí é a prefeitura, uma das sede das prefeituras, não era para mostrar agora, mas está bom. Uma fortuna foi gasto nisso aqui, uma fortuna ali na quatro pistas, é uma sede da prefeitura aí que foram tentar construir, se o hospital viesse para aqui, para esse local, aproveitando isso aí, talvez de uma engenharia melhor, lá são quatro pistas, seria um lugar mais adequado, mas está aí abandonado, uma fortuna, fora o terreno foi abandonado aí. e dessa forma é a nossa cidade. Dinheiro vai sendo jogado fora e esperamos que a justiça seja feita, porque a irresponsabilidade está aí. Visitem lá, visitem, é em frente à Cezão, visitem essa obra, aquela área que está ali, foi gasto que o dinheiro poupou com a venda do almoxarifado. Isso é uma vergonha, gente. Me sinto vergonha quando eu vou nesse lugar. Mas eu tive que ir lá, levar um pessoal lá e tive de falar. Mas vamos falar aí coisa boa, que a Paulina vai estar esperando um tempinho. Vou trazer notícias boas para Santa Mônica, para a nossa região de Santa Mônica lá, região norte. Em 2013, quando a nossa diretoria da associação, solicitamos a Cezão, junto com o governador maravilhoso que retornou, agora que já era para estar pronto, tratamento e esgoto para toda a região da nossa lá. E, na reunião, todos os vereadores lá com o governador, nós solicitamos a ele. E vai chegando para a gente, nós recebemos a notícia, que a indicação dos recursos já está chegando e vai ser dada a ordem de serviço lá em breve, como também outras situações do governo do estado para aquela região, que há água para duas comunidades que há 60 anos ficam abandonadas, que é a Boticabe andanas, são vitórias que vêm por aí e está aparecendo pai aí que nunca fez nada por nada, tá? Aparecendo pai aí que não é pai de nada. Paulina, e você, minha filha? Boa tarde a todos, boa tarde mesa. Eu quero aproveitar aqui para ler o meu requerimento para que aproveitar, né, que hoje a televisão está aí. Não vou dar tempo de esplanar, mas eu vou ler. É solicitando que o chefe do Poder Executivo providencie através das suas secretarias estudo técnico, tendo como objetivo a venda do terreno da prefeitura localizado na rodovia João de Santos Neves, ao lado do Jatobá Madeiras, onde seria construída a sede da prefeitura, com uma área de 7.819 metros, vinculado a recurso público. Isso daí é para a população ver que tem lá um terreno desse, dessa área toda, abandonado. E temos também uma lagoa para ser revitalizada e não tem dinheiro. Mas tem, sim. Estou colocando aqui para completar, para que o prefeito venda aquela área e aproveite o dinheiro para poder revitalizar a lagoa. Porque aquela área está abandonada, está ociosa para um dinheiro jogado fora. Então, eu quero pedir ao prefeito que ele, assim, tenha um pouco de consciência e olhe aquilo com carinho, que tem muitos moradores ali que dependem de uma área de lazer. E aquela lagoa sendo revitalizada, são quatro ou cinco comunidades que vão ser beneficiadas. O vereador Tiago está ali presente comigo e ele está vendo a necessidade. Por isso, eu estou lendo esse requerimento, porque não deu tempo de ler aqui no horário normal. Eu agradeço a oportunidade, do Zazar. Boa tarde a todos. Nobre vereador Tiago Paterlini Monjardim. Boa tarde a todos. Se a gente se puder deixar aquela imagem que o vereador Zazar nos forneceu aqui, ela vai fazer parte do pronunciamento antes de entregar minhas homenagens, porque está aqui na pauta de hoje um requerimento em que solicita ao Poder Executivo. E antes de iniciar o pronunciamento, eu quero perguntar a todos os senhores. Vocês deixariam um terreno, um imóvel parado com a construção dessa natureza iniciada? Vocês iriam pagar aluguel? não, eu acredito que não, né? Então, por que estou perguntando? Porque é o que o Poder Executivo hoje está fazendo na nossa cidade como mega gestor, como mesmo se intitula. Nós temos aluguéis espalhados pelo nosso município na ordem de um milhão e oitocentos mil. Está aqui. Está aqui. não só esse imóvel que está aqui parado, nós temos imóveis na Praia do Morro parado, não só em um local, nós temos a área lá de 18 mil metros quadrados parada, nós temos uma área na Avenida Paris parada, em contrapartida o prefeito está pagando aluguéis espalhados para todo o município e não tem sequer um plano de ação para isso. Não tem sequer, isso está acontecendo em Guarapari Espírito Santo. Como agente fiscalizador eu não posso me calar. Me cabe levar o conhecimento da sociedade, levar o caso ao Ministério Público para que tome providências. Porque o ato discricionário que está na Constituição é isso. A nossa atuação de conceder ao Poder Executivo apenas 5% do orçamento é para que nós pudéssemos de fato fazer com que o prefeito fizesse o investimento em ordem mais assertiva. Por isso, visto uma camisa como essa aqui, prefeito, não ao desperdício do dinheiro público, porque várias áreas sofrem com a deficiência por falta de um atendimento médico nos postos de saúde. Várias pessoas estão sofrendo muitas vezes em buscar até mesmo um medicamento com a falta desumana de ir para de madrugada para as filas dos postos de saúde enquanto nosso dinheiro é gasto de forma desnecessária. Eu não estou falando aqui de um real, de dez reais, de quinhentos reais, de quinhentos mil reais. Eu estou falando de um orçamento de trezentos e noventa e seis milhões de reais que está sendo gasto parte desse orçamento de forma desassertiva. Portanto, fica aqui a minha fala, a minha indignação, o meu repúdio em relação a diversas obras que estão sendo feitas, abandonadas, e dinheiro sendo gasto pelo ralo. E tem aluguéis aqui de dezesseis mil reais. Mas se for buscar os nomes, senhores vereadores e vereadoras, nós vamos ver que são nomes muito próximos do Poder Executivo. Por isso, fica essa obra lá, que era para ter como principal projeto do Poder Executivo, ter um início, vereadora Fernanda Mazelli e vereador Wendel, ter um meio e ter um fim. Mas o prefeito não satisfeito, professores que estão aqui que detêm um conhecimento, ele foi na Praia do Morro e comprou um imóvel que está lá alocado mais seis milhões de reais e que não vai terminar na sua gestão. Ou seja, onerando ainda mais os cofres públicos, fazendo de conta e em contrapartida pagando aluguel. Por isso, o interesse em atrasar as obras. Não vejo um a outro motivo. Não vejo. Fica aqui, prefeito. Não ao gasto desnecessário do dinheiro público, prefeito. É dinheiro do povo, não é dinheiro seu, não. gaste ele com mais responsabilidade. Quero falar de coisa boa agora, quero fazer a entrega das minhas homenagens, as pessoas que contribuem muito pelo meio ambiente. A ação gera poder e por isso essas pessoas estão assim, na verdade, não só transmitindo a energia positiva para a sociedade nesse plenário aqui, representando por elas, como por todos os alunos, multiplicando aquilo que elas de fato fazem no dia a dia. Quero convidar os meus homenageados. Só para você ter ideia, gente, na última sessão que nós tivemos aqui, nós pudemos mostrar um pouco do trabalho da Ascamargue. Ascamargue é uma associação que ela consegue separar boa parte do nosso resíduo. resíduo, para os que me acompanham pela TV Guarapari, é o lixo, e esse lixo que é gerado no nosso município, quando não reciclado, ele vai para balança, ele vai para tonelada, pesado, vai por tonelada para CTRVV. E isso gera um custo enorme para o nosso município. E são esses profissionais que no dia útil, no dia 5 do meio ambiente, fizeram ações positivas e vêm fazendo a todo ano, que conseguem economizar dos cofres públicos, tirando esse resíduo que vai para balança e separando ele e transformando em renda. Portanto, quero convidar aqui ao plenário os meus homenageados para que possam receber uma moção de congratulações, louvoro e aplausos e que essas pessoas sejam de fato reconhecidas não só aqui nesse parlamento, mas por toda a sociedade. A Gilda, a Fernanda, a professora... Deixa eu só pegar aqui a relação para que posso ler o nome de todos e convidados. E peço para que a vereadora Fernanda e a vereadora Paulina possam recebê-los mesmo até o plenário. Convidamos aí os homenageados do nobre vereador Tiago Paterlini para que possam adentrar ao plenário. Sim, sim. Já convido, então, para que possam adentrar ao plenário do vereador Tiago Paterlini. Diogo Ferreira Gama, Anled Julião Rodrigues, Fernanda da Silva Geraldo, Jadir Emília, Gendmeyer, Gilda Cândido Bastos e Celso Maioli Jr. São os homenageados pelo nobre vereador Tiago Paterlini em reconhecimento aos serviços prestados à sociedade guarapariense. A Câmara Municipal parabeniza aos homenageados na sessão desta tarde. A Câmara Municipal é a Câmara Municipal para que possam a chamada do próximo orador. A Câmara Municipal é a chamada do próximo orador, do gasto público do nosso gestor. Aquilo que seria obrigação do gestor em acertar e não gastar o dinheiro com coisas supérfluas e desnecessárias. Há já visto que eu, nobre vereador, já havia feito uma denúncia de duas lojas que hoje, hoje, funcionam Bolsa Família na cidade. Mas essas duas lojas, pasmem os senhores, ela, por quase um ano, foi paga o aluguel ali assiduamente, sem nada funcionar. Não funcionava nada. Quando eu fiz a denúncia, e eu avisei ainda no vídeo que, feito a denúncia, no dia seguinte, eles colocariam lá uns dois funcionários para encher linguiça. Nada mais do que isso. Foi justamente isso que ocorreu. Dia seguinte, aparece lá uma placa do Bolsa Família, a loja foi inaugurada, um dia desse, cortar a luz por não pagamento. E aí, dessa forma, nós estamos aqui tentando ao máximo desempenhar as nossas funções, mostrando para a cidade de Guarapari aquilo que não está certo e buscando, de alguma forma, ajudar na administração da nossa cidade. Vereador, secretário, Marcos Grijó, que faça a lei. Vereador Dito Charel. Próximo, morador escrito. Presidente Tiago Paterlini, novos vereadores, população de Guarapari, a imprensa presente, plateia, mais uma vez, louco ao meu senhor por estar aqui nessa tribuna para poder falar um pouco para vocês. Então, senhor presidente, antes de eu começar o meu discurso, para o tempo um pouquinho aí, por favor, porque eu estou falando com o presidente, ele acho que não está, ele está conversando com... nada interrompe o discurso com a vossa excelência. A vossa excelência. A excelência pode continuar que eu não estou surdo, não, é escuta nativa. Então, presidente, eu queria pedir para o senhor, então, desculpa aí se eu incomodei porque eu vi o senhor conversando com o vereador Oziel, eu achei que o senhor não estivesse prestando atenção, mas eu sei que o senhor está com problema no pé, no ouvido, não cheguei a ver ainda não. Então, antes de começar o meu discurso, eu queria pedir um minuto de silêncio pela morte, né, Zé, Sandrinho, de um irmão, um companheiro, um filho de Meaípe, servidor público aposentado, pai de família, chefe de família, um senhor que foi um exemplo, falar senhor, né, porque eu já estou também sendo chamado de senhor, Luiz Carlos Araújo, filho do finado, também Naza Araújo, Luiz Carlos, Vailan Melec, esposo de Lúcia, pai do Tiago, avô do Luiz, Luiz Fernando, sobrinho da minha madrinha, família. Então, presidente, eu queria pedir um minuto de silêncio pela morte de Luiz Carlos, Vailan Melec, cidadão, guarapariense, morador de Meaípe, e que prestou serviço ao nosso município e à nossa comunidade, que a gente passava ali de manhã em frente àquele condomínio onde ele morava, ali onde ele era o zelador junto com a sua esposa, aquele pedaço ali, os nossos garis nem precisavam limpar, porque Luiz Carlos cuidava daquela avenida ali. Então, eu queria pedir um minuto de silêncio aos nobres pares, depois desse minuto de silêncio continuarei o meu discurso. É regimental o pedido de vossa excelência, irei colocar o mesmo em plenário, os vereadores que aprovam. Vossa excelência, é agora, né? irei colocar o pedido do vereador Dito em apreciação do plenário, os vereadores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado por unanimidade, peço a todos os vereadores e vereadoras e público presente para que possam se colocar de pé em respeito a um minuto de silêncio ao pedido do vereador Dito Charel. Obrigado. 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 Continuando aqui, presidente. Então, senhor presidente, nobres pares, população de Guarapari, servidores público municipal, hoje nós teremos uma sessão extraordinária, presidente, onde o Poder Executivo mandou para essa Casa de Leis, eu acredito que vai ser votado por unanimidade favorável a esse projeto, onde o Executivo está dando de 7% a 23% de aumento aos servidores públicos. Enquanto nós temos estados aí, presidente, população de Guarapari, como o Estado do Pará, o Estado do Pará, onde tem a usina Tucuruí, lá o Executivo está querendo reduzir, foi isso, foi mídia nacional, reduzir em 50% o salário dos servidores daquele município, daquele Estado, de um município daquele Estado. Então nós temos que parabenizar, parabenizar o Executivo por ter encaminhado, ter conversado com o sindicato, o sindicato ter aceito essa proposta, parabenizar o nosso presidente Tiago, que com muito carinho, com muita honestidade, com muito trabalho, com muita garra, e os seus amigos, seus parceiros lá, estão comandando aquele sindicato, o diálogo maravilhoso com o Executivo. Então isso nos traz uma tranquilidade muito grande quando a gente vê aquele companheirismo entre Executivo, e Sindicato, e funcionário. Então deixar registrado aqui. Também hoje nós estivemos visitando as obras da Grande Meiaípe, no qual trago um abraço para todos vocês, do nosso ex e eterno futuro deputado federal Manato, igual ele, com o qual ele mandou uma mensagem para mim assim que foi publicada, a nossa quadra poliesportiva já está quase pronta, e hoje também, né, Alessandra, eu acho que depois que eu liguei para o deputado, chegou um e-mail da doutora Soraya Manato, nosso deputado federal, do gabinete dela, falando que a nossa emenda para cobertura, quadra, de areia, e arquibancada, iluminação, final do ano, esse orçamento está chegando no nosso município. Então, quer dizer, é coisas que a gente trabalha com orgulho e com prazer, tivemos vendo ali também as ruas pavimentadas no bairro Belo Horizonte, onde passei por alguns moradores, só elogiando o trabalho do executivo, elogiando o trabalho daqueles vereadores que levam obras para o seu município, para os seus bairros. Em breve, teremos também a ordem de serviço da Orla de Meiaí, para a emenda conseguida através do parlamentar Zé, aí junto com a nossa senadora. Então, é só agradecer a vocês pela aprovação dos nossos requerimentos e estamos aqui à disposição da população de Guaraparim. Muito obrigado e boa tarde. Vereador Sandro Bigosi. Uma boa tarde a todos. Quero cumprimentar a mesa da pessoa do presidente Tiago Partellini, e as demais pessoas. Quero estar cumprimentando a todos no plenário hoje, na pessoa da Emily, e cumprimentar a todos que estão em casa nos acompanhando pela imprensa aqui hoje presente. Queria agradecer aos nobres colegas pela aprovação dos meus dois requerimentos, no qual eu peço capina e patrulhamento do bairro do Salário de Fátima, estive me visitando lá ontem, está meio precário a situação lá. Vereador Tiago e vereadora Paulina também atuam por aquela região, tem muitos pedidos por aquela região também. Quero também agradecer ao pedido que já tem executado ao prefeito para que fizesse feito uma capinha de uma limpeza da comunidade do Pau do Olho, comunidade que o colega vereador Clebinho Brambati também atua na região, justamente comigo. Então, a coisa já está andando. Agora, eu queria estar falando de uma homenageada. Antes de falar da homenageada, eu vou falar de como se tem que se ter um alicerce para que se tenha bons frutos, para que escolha bons frutos, para que se concretize bons objetivos, se atinja bons objetivos. A pessoa que eu vou homenagear hoje, ela participa ativamente do Colégio Benedita no Ipiranga, que é um colégio que hoje é referência no município e ensino. Quero até deixar aqui o meu abraço ao ex-diretor Jair Lima, que fez um trabalho brilhante frente àquela comunidade. Eu queria estar também parabenizando o professor Zimar, que tem um projeto muito bonito naquela região, a qual eu tenho o prazer de participar com ele desse projeto também. e eu queria parabenizar o professor olímpico Vinícius da Silva, que acompanhou essa homenageada nessa trajetória de luta olímpica. Eu queria dizer da alegria que eu tenho, seu José Martins, de saber que o senhor como pai teve um alicerce familiar exemplar para que se formasse na sua residência uma campeã. Então, o senhor fez muito bem, juntamente com a sua esposa, a dona Elisângela, esse visto de berço, esse visto de acolhimento inicial para que dali se formasse uma campeã. E, mais uma vez, eu vejo o bairro Ipiranga se destacando internacionalmente. Não só Guarapari e Espírito Santo, mas sim o bairro Ipiranga, mostrando que ali tem grandes projetos, tem a vereadora Fernanda, que participou intensivamente de vários projetos naquela região, que também é uma campeã mundial, entendeu, Fernanda? Então, muitas alunas naquela região, muitos alunos se espelham na sua trajetória, isso aí para Guarapari, não é novidade nenhuma que você, é motivo de orgulho para a gente estar aqui. Então, ela que foi, ela nada mais foi do que ela foi medalha de bronze mundial, mundial, aonde se estava participando de alunos de Ucrânia, França, Rússia, China e Brasil. Não foi um campeonato feito ali em Miaípe, não, vocês merecem Miaípe, mas foi um campeonato vultuoso de nível mundial. Então, isso só engrandece essa medalha de bronze. Então, eu queria estar pedindo para que entrasse ao plenário com uma salva de palmas calorosa à atleta Emília Tossantos Ferreira, juntamente com o seu pai, seu José Martins e sua irmã Estefane, para que possam receber das mãos minhas e da vereadora Fernanda essa singela homenagem. Obrigado. Obrigado. Esporte é vida. Nesse momento, a atleta recebe das mãos dos vereadores Sandro Bigosi e Fernanda Mazelli a sua homenagem. informar a todos aqui presentes que a homenagem está sendo aí, segundo a informação do vereador Sandro Bigosi, está sendo em porção dobrada, tanto pela Fernanda, pelo vereador Sandro. Parabéns pelos seus homenageados. Solicito ao secretário que faça a chamada do próximo vereador inscrito. Nobre vereador Dr. Rogério Zanon. Nobres pares, senhoras e senhores aqui presentes, hoje é com muita satisfação que eu tenho que saudar que eu tenho que saudar aos aqui presentes, apesar de ela estar de costas para mim, mas a saudação ao público aí hoje é a atleta Emily do Santos Ferreira, realmente um exemplo de atleta, um exemplo de jovem e o exemplo para muitos jovens em Guarapari. Parabéns, Emily, pela sua conquista e que traga outras conquistas para Guarapari. Mas, nem, infelizmente, de coisas boas, a gente pode relatar aqui nesses microfones. ouvir atentamente as colocações feitas aqui por vereadores que me antecederam falando, pontuando e colocando situações que realmente são pertinentes a Guarapari. Por exemplo, o desrespeito com o dinheiro público. Isso aí, eu acho, Tiago, que é o ponto supimpa da incompetência dessa administração. Isso aí mostra o grau de irresponsabilidade que esse executivo tem com a nossa cidade. E o pior de tudo, a falta de respeito com o município. Isso é muito triste. Como foi relatado pelo nobre vereador que me antecedeu aqui, o vereador Tiago, aquilo que ele faz e está fazendo nada mais é do que o que eu falo. Ele quer transformar a Guarapari num reinado, essa é a grande realidade, e quer atender aos amigos do rei. Só isso. Não é outra coisa. Ou seja, um absurdo total com o nosso dinheiro. Um absurdo o que ele fez e está fazendo. Como foi falado aqui, um orçamento passa a ser manipulado na ordem de quase R$ 400 milhões. Agora é que vem a parte pior da história. Ele não satisfeito com isso, está pedindo simplesmente a você, que foi ex-funcionário da Caixa Econômica, a nossa amiga que está ali sentada, mais R$ 45 milhões de empréstimo. Quer dizer, diante das atitudes hoje que nós vemos, ouvimos, presenciamos dessa irresponsabilidade desse Executivo, a única coisa que eu posso dizer é que ele, no mínimo, tem cara de pau. Tem que ter muita cara de pau para poder querer pegar R$ 45 milhões na Caixa Econômica Federal, deixar uma dívida para os próximos prefeitos, onde vai ter que ser pago em 10 anos aproximadamente R$ 80 milhões. quer dizer, ele quer fazer simplesmente, sabe o que, gente? Quebrar Guarapari. É isso. Se tivesse a dignidade, o bom senso, a responsabilidade, o discernimento que não tem de poder saber aplicar esse dinheiro, bom, até botaria uma interrogação, mas nós só vemos uma besteira em cima de outra. Haja visto que os senhores acompanharam pelas redes sociais o manifesto que nós fizemos na Praia do Morro no dia 29, mostrando aquela ingerência econômica no dinheiro público. Ah, doutor, eu sou contra a reforma... Não, eu sou contra a reforma da Praia do Morro. Eu sou contra o aviutamento econômico que está sendo feito ali. se fala em gastar seis milhões ou nada, ali do jeito que ele faz, ele vai gastar dez. Daqui um pouco ele começa a pedir suplementação, 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 e ainda vai botar a culpa na Câmara, que não está dando suplementação. Haja vista que, por exemplo, na reforma da Praia do Morro que ele quer fazer, onde estão os postos de salva-vida? Me conta. Vai. Tem isso? nem isso. Talvez, talvez não, com certeza, os mais importantes, os mais importantes funcionários da Prefeitura Municipal que mexem com o que salvam vidas foram esquecidos. Quer dizer, as pessoas que realmente que têm o bom senso e a responsabilidade de salvar vidas não estão sendo prestigiadas. E não precisa chegar muito longe, não. Se falar em salvar vida, aí a coisa complica muito mais. Se nós formos levar para o lado, por exemplo, da acreditação da saúde, é nenhuma. Não se tem acreditação na saúde. Está lá a UPA, daquela forma como está. A culpa da UPA, a culpa do... Mentira! Culpa de uma saúde que está literalmente ingerenciada no nosso município. Onde nós não temos absolutamente logística nenhuma de saúde. Onde a atenção básica da saúde está jogada no esgoto, está jogada no lixo. Não se tem absolutamente nenhuma, nenhuma ação importante no que diz respeito à saúde de nossa cidade. Eu fico muito triste com isso, é muito triste a gente ter que falar isso. Mas uma coisa eu tenho que dizer para vocês e volto a afirmar com muita tranquilidade. Nós estamos vivendo um momento em que é um governo que não sabe o que faz, não sabe o que fala e nunca soube o que assina. Guarapari, mas isso está por pouco, estamos chegando lá. Eu volto na hora da liderança para dar mais um recado para vocês. Boa tarde. Parabéns, vereador doutor Rogério pelo seu pronunciamento. Quero registrar a presença aqui do Cílio Lira, assessor do deputado Carlos Vom, Flávio Bosch também aqui na galeria representando a comunidade de Camorugi. Solicito e o Edgar do Salva-Vidas está ali presente também, a todos os assessores dos vereadores e vereadoras aqui presentes, na pessoa do Aloysio Marques e também as homenageadas aqui desta tarde. Sejam sempre bem-vindos. Próximo vereador. Nobre vereadora Rosângela Loyola. Boa tarde a todos e a todas. Boa tarde, presidente. Eu quero homenagear e parabenizar, mesmo à distância, o time de futebol do bairro Vilagem do Sol, que conseguiu levar 13 times para lá para jogar o dia todo e foi beneficente. Eles estão querendo fazer melhoria na comunidade, melhoria no campo de futebol e conseguiram 13 times beneficentes para estar fazendo esse torneio que foi feito domingo passado. Quero agradecer a todos que estavam presentes. e também quero parabenizar a escolinha de futebol que tem no bairro, que é sem nenhum fins lucrativo. Tem um treinador lá que treina em torno de 40 crianças. Olha que maravilha. São 40 crianças que são tiradas das ruas e eles treinam lá toda tarde. É muito importante para o município onde tem alguém que faça alguma coisa para a nossa cidade e para a nossa comunidade. Então, quero parabenizar também o Maxwell por estar treinando essas crianças lá, são em torno de 40 crianças, e também ao senhor Bastinho, junto com o Paulinho e os demais que fizeram esse torneio beneficente no domingo. E também eu quero dizer, parabenizar também a CODEG que esteve lá hoje, nem só hoje como a semana passada também, atendendo os anseios da comunidade. Inclusive, por ter 300, 400 ruas no bairro, a gente conseguiu fazer uma que também é acesso difícil a se locomover o ônibus lá do vilagem, a gente conseguiu em torno, desviando ali pelo centro hípico. Quero agradecer a CODEG também e quero parabenizar todos pelos seus requerimentos, que todos estão aqui defendendo os requerimentos e trabalhando pelo município. Uma boa tarde a todos. Eu quero passar a minha fala agora para o vereador Wendel Lima. Boa tarde, senhor presidente, novos vereadores. Rosângela, primeiramente, quero te parabenizar por mais uma vitória na justiça, pela sua permanência nesta Casa de Leis. Você que é uma vereadora dinâmica, de luta pela sua comunidade, por toda Guarapari, e que permanece ativamente com suas atividades aqui no Parlamento e com decisão do Tribunal de Justiça pela sua permanência. Então, quero te parabenizar e pode contar sempre com esse colega vereador, porque sei da sua honestidade, da sua humildade, da sua dedicação em seu mandato. quero também falar, neste momento, com a população de Guarapari, que foi feito no Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo uma denúncia referente à construção do hospital de Guarapari. Hoje mesmo eu publiquei no meu Instagram que a gente não deve acreditar em tudo que falam sem que vejamos. E desta forma o Tribunal de Contas do Espírito Santo deliberou no último dia 19 a permanência da obra do hospital de Guarapari, ou seja, não teremos paralisação da obra do hospital. Decisão do Tribunal de Contas do Espírito Santo. O papel de fiscalização, o papel de denunciar é muito importante. Mas é muito mais importante quando a gente vê uma decisão dessa magnitude, porque mostra lisura no processo. E outra, é uma obra conveniada com o governo federal, onde que já foi um dinheiro do governo federal aplicado, outros dinheiros já estão, outra parte do dinheiro já está empenhado na Caixa Econômica Federal, então nós não temos tempo e nem porquê de perder financiamento para, principalmente, com a saúde pública. Então, muitas pessoas que estão em casa, inclusive, acham que o hospital de Guarapari não está em construção. Engano, hein? O hospital de Guarapari está em pleno vapor na questão da sua construção. E decisão do Tribunal de Contas pela permanência da obra, porque foi feita uma denúncia para paralisar a obra. então o Tribunal de Contas decidiu pela permanência da obra. E dizer também, convidar os munícipes e todas as comunidades escolares, que no sábado às nove horas teremos a abertura dos Jogos Escolares da Rede Municipal de Ensino, lá no Complexo Esportivo. Sintam-se todos convidados, será na manhã de sábado, vai ser um evento aonde, que é de suma importância, todas as modalidades que são aplicadas nas escolas, estará lá todos os times com as delegações das escolas, vai ser uma linda festa a partir das nove horas da manhã do sábado no Complexo Esportivo. Vereadora, muito obrigado pela parte, senhor presidente, obrigado. Wendel, é muito importante passar para o município e para as pessoas que nos assistem que o hospital não parou e ele está a todo vapor. É muito importante fiscalizar e agora acho que o município viu que as obras continuam. Uma boa tarde a todos. Vereador Clebinho Brambati. Boa tarde, presidente. Mais uma vez, boa tarde também aos nobres vereadores, ao público presente, a todos que nos acompanham através dos meios de comunicação. Eu inicio aqui fazendo um apelo a secretária de saúde, a toda estrutura, a gente fala secretária porque é a pessoa que está à frente, em relação às dentistas. Continuamos com o problema de dentista nas unidades básicas de saúde. Infelizmente, a gente sabe quanto custa cuidar de um dente, população carente que necessita dessa política pública. infelizmente, nós temos aí meses sem ter dentista nas unidades de saúde. Então, tem a reclamação, pensei que poderia ser algumas unidades específicas. Não, o problema é maior, o problema é mais abrangente, o problema, se tiver que ter um TAC com o Ministério Público, se tiver que ter, buscar os conselhos regionais de odontologia, infelizmente, tem que ser feito esse trabalho. A população não pode pagar por isso. Se tiver que fazer concurso público, processo seletivo, sei lá, tem que buscar uma forma porque o munícipe não pode ficar sem essa política pública importante para a sociedade. Então, isso é um apelo, isso não é uma crítica, é um apelo que a gente faz à gestão para que... O problema, a gente fala dentista, o problema é os auxiliares, porque teve uma complicação e a gente precisa que a Secretaria de Saúde tome as devidas providências que parece que se esquece, a população fica à mercê dessa política pública. Isso. Bem, eu vou, na semana passada, mais precisamente, no dia 26, às 9 horas da manhã, lá no auditório da CEMED, foi convidada a população rural para participar do orçamento participativo municipal. se eu ler todas as comunidades aqui, extrapola até meu tempo. Amarelos, Rio Claro, Barro Branco, Palmeiras, Iguape, Lagoa Dourada, Andana, Rio Claro, Rio Clarim, Amarelinhos, Vaz de Fria, Jacarandá, Samambaia, Cachoeirinha, Baia Nova, São João de Jabuti, Pau Dóli, São Miguel, Cabeça Quebrada, São Félix, parei de ler que tem mais um monte aqui. Isso era para as comunidades participarem do orçamento participativo. isso é para a gente construir o orçamento para o ano de 2020. Acho que não deu 20 pessoas. Quatro? Eita, eu estou sendo otimista e bom aqui. Infelizmente, o que isso significa? Isso para mim tem uma, isso é um retrato da descredibilidade, aí eu não vou falar do prefeito, não, vou falar da descredibilidade dos setores da administração pública ligada à área rural. Secretaria de Obras, Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. Infelizmente, isso é descrédito. Eu me lembro bem, no orçamento participativo que eu tive, lá na CEMED, no recorde do ano, a comunidade andana comemorou uma obra que ela, entre aspas, ganhou no orçamento participativo, que era o asfalto da BR-101 até andana. E até hoje, a comunidade andana está realmente na lama. Então, infelizmente, ao longo do tempo, governo, não estou falando de Edson não, viu, que o Orly também pecou nessa parte, governo passado também pecou nessa parte. Orçamento participativo não tem surtido efeito. Cumpre-se uma mera formalidade legal para se fazer o orçamento. Aí, a gente paga a conta. Porque o ideal é que o gestor público tivesse em consonância com as comunidades, onde, de fato, saber aonde e qual aquela obra necessária para a população para nos sair fazendo obras faraônicas, vereador Tiago Patelinho. Isso é triste. Eu citei aqui o orçamento participativo da área rural, mas teve outras comunidades que, outras regiões que foram convidadas, não sei o número de pessoas. Quando a gente se observar a área rural, semana eu tive várias ligações de pessoas que moram em Santana, Alto Rio Calçado, lá em cima, onde eu morei, nasci, me criei lá no alto. O mato está tomando conta da estrada, não tem uma equipe para ir lá roçar. Não tem uma equipe. A situação precaríssima. Cachoeirinha foi feita nos bueiros, por sinal, muito bem feitos até os bueiros. Agradeço pela obra, mas não foram finalizar a obra. Tem três semanas, o povo já está lá puto, porque o tempo está bom, o tempo não está chovendo para dar lama. Era a oportunidade de fazer uma obra decente. Cabeça quebrada de São Miguel a São Félix está tendo problema com a linha de ônibus. Os ônibus já não estão conseguindo. Tem que se desviar dos paus, porque senão corre o risco de quebrar retrovisor e até para a brisa de ônibus. Então, infelizmente, nós estamos vivendo um tremendo discrédito da sociedade com a gestão pública. Então, esse é mais um apelo. A LDO, eu vou trazer, porque meu tempo está terminando, vou trazer na próxima sessão, eu acredito que deva ter uma sessão extraordinária para a gente votar, vou trazer os problemas graves que o prefeito tem tratado com a nossa LDO, que vai ser aprovada, acredito que sim, mas com muita deficiência e com muito problema, inclusive, na legislação. Uma boa tarde e muito obrigado. Parabéns, vereador Cléber Brambatti, pelo seu pronunciamento. Antes de entrar no tempo das lideranças, quero informar toda a sociedade, todos os telespectadores, vereadores e vereadoras que compõem aqui o plenário, que é natural que a mesa diretora às vezes fique tratando algum assunto relacionado ao próprio trabalho legislativo. E a gente não pode ficar parando o tempo a pedido de vereador, porque senão o tempo a sessão não corre. Então é natural que o parlamento, através da mesa diretora, trate alguns assuntos relacionados ao próprio trabalho legislativo. Não tem como a todo tempo você ficar fixado olhando para o discurso do colega. Isso é natural, é claro que a mesa diretora presta atenção em todos os requerimentos, em todos os pedidos, até porque nenhum deles passa batido aqui. Portanto, fica aí todos informados que de forma nenhuma nós estamos desprezando o pronunciamento de nenhum colega aqui ao conversarmos em algum assunto legislativo. E entrando no horário das lideranças, solicito ao secretário que faça chamada dos vereadores para falar pelo tempo regimental de até três minutos. vereador Osiel de Souza do BSC. Sr. Presidente, quando a gente pensa naquela velha máxima de que pior do que está não fica, a gente se engana. Serginho, põe na tela aí, Serginho. Dá uma olhada aqui, fecha aqui, cadê a TV? Dá uma fechada nesse poste. Olha lá, como assim não vão atender? Esse é o questionamento das famílias, das mães, de crianças do nosso município, que esta semana se deparou com esse comunicado expedido ali pelo hospital infantil. E o hospital ali alega que não atenderá crianças com diarreia, crianças com dor de cabeça, crianças com febre. Aí eu te pergunto, e querem remeter essas crianças às unidades de saúde do município. Você vai na unidade de saúde do município, está totalmente despreparada, totalmente desequipada, não tem equipamento para diagnosticar coisa alguma, coisa alguma problema. Dia desses, o Gilmar trouxe aqui o relato de um jovem que veio a óbito porque a UPA não conseguiu diagnosticar um apendicite, que qualquer cidadão que está assistindo em casa, só de fazer o toque aqui na região do abdominal, vai poder perceber que essa pessoa está com algum problema nessa região. Não é isso, doutor Rogério, me corrija se eu estiver errado, vossa excelência, com toda propriedade, mais do que eu. muito obrigado aí pelo aval na nossa fala, mostrando que há uma indignação e uma preocupação, um medo tomar conta das famílias, das mamães. Veja bem, como que uma criança, se estiver com febre, se estiver com alguma dor, se nós adultos muitas vezes não sabemos o que sentimos, quem dirá uma criança se não for bem diagnosticada? e se essa criança morrer em casa, como já aconteceu no nosso município? Nós tivemos aqui uma audiência com diversas mães que tiveram perdas nessa unidade de saúde. Só que a situação, meu amigo, escuta aí, escuta aí você que está ouvindo, eu tenho comprado essa briga desde o início e não tenho medo de ameaça de ninguém, porque eu confio na proteção de Deus. Então não adianta, não adianta ameaçar, eu não tenho medo disso. Enquanto estiver aqui, vou cumprir o meu papel de defender as nossas crianças como tenho feito até aqui. Criança é vida humana e tem que ser tratado com dignidade e com respeito. Saindo daqui da sessão, já comunico aí à diretoria que vou estar passando por aí. Parabéns, vereador Oziel, pelo seu pronunciamento, sempre defendendo o direito dos menos favorecidos. e solicito a vossa excelência que faça a chamada do próximo vereador para falar do tempo regimental de até três minutos. Presidente, na fase das lideranças, nós vamos chamar o vereador Dito Charel do SD. Nobres vereadores, mesa diretora, população de Guarapari, imprensa, mais uma vez, boa tarde, sempre clamando ao nosso senhor, vigiai, orai e vigiai. O senhor é meu pastor e nada me faltará. Senhor presidente, então, nós tivemos aqui minutos atrás, aonde a gente falou de algumas obras do executivo, e o executivo não para por aí. O executivo vem hoje passando pela prainha de Muquiçaba, parabenizar ali o vereador Leno, vereador Wendel, que são daquela região ali, onde aquela obra está ficando uma obra maravilhosa, às vezes faltando alguma coisa que a gente não consegue entender nem atender a gente, quanto mais a expectativa de todas as pessoas. Então, e obras virão hoje, até estava conversando com o nobre Pajilmar, onde em breve vai sair a ordem de serviço da creche de Jabaraí, que é uma solicitação desse vereador. Então, a gente fica muito feliz em ver quando a nossa cidade está crescendo e que caminhar em crescimento, desenvolvimento com o nosso município é maravilhoso. Queria agradecer o pessoal da Capina, o pessoal da CODEG, do Mutirão, que hoje, como sempre, mas hoje foi o Mutirão que foi para lá, lá em Meiaípe, fazendo aquele retoque, aquela poda, e ficou muito bacana. E falar dos nossos requerimentos, que hoje não foi lido o requerimento por acordo entre os pares, o meu requerimento 177, que falei agora, que foi da Capina, esse requerimento, como eu tinha ficado uns dias afastado, mas estava aqui protocolado, e hoje ele veio, inclusive junto com isso aí. E sobre o requerimento 178, onde a gente vê, principalmente na TV Guarapari, esse final de semana tivemos lá mais um cavalo morto, onde a gente entrou com esse requerimento, solicitando aos proprietários e pedindo ao Executivo que seja proibido que aqueles animais ficam amarrados ali na pista, do lado da pista, porque ali não tem como ficar um animal, o animal sai daquela pista ali, é prejuízo para o motorista, é prejuízo para o carro e para o dono do animal, para que seja proibido, para que esses proprietários arrumem uma área, para que possam colocar esse cavalo, porque aquilo ali é perigo para todo mundo, é um animal que morre, que é um animal que quando você tem com estimação você ama o animal, é o carro que tem prejuízo, é o motorista que tem prejuízo, o proprietário do animal que tem prejuízo. Então eu queria agradecer aos nobres pares pela aprovação desse nosso projeto, desejar uma boa tarde a todos vocês e um feliz final de semana. Isso aí. Próximo, vereador escrito. Vereadora Paulina Leixo. Esse é o seu canal da presidência da minha vida? Não, não, não. 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 Não, 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 não. Mais uma vez, boa tarde a todos. Eu estou aqui só agora só para lembrar, que nós estamos entrando num recesso legislativo. E eu queria agradecer a Deus e parabenizar esse parlamento, porque nesses mandatos todos que eu venho dentro de 20 anos, eu, pela primeira vez, eu vi um parlamento nesses seis meses que nós estamos chegando, assim, tão coeso. Sempre, no início do ano, reunir nós. Aqui, agora, esse daqui. Daqui a pouco, vazava tudo pelos dedos. E, dessa vez, até aqui, nos ajudou. Aqui nos ajudou o senhor. Estamos aqui, na presidência, na direção do nosso presidente, o Enes. não quero menosprezar os outros presidentes que passaram por aqui, que também foram pessoas dignas, também souberam fazer um trabalho, mas um trabalho de união, junto, trabalhando sempre com união, com muita clareza, com muito diálogo, chegamos até aqui. Eu parabenizo esse parlamento, que continuamos assim, mas também nós tivemos vários embates nesses seis meses. Mas isso é a democracia, que se não fosse assim, ficaria muito chato, tudo bem, quietinho, aí não era democracia. Fomos até taxados como o grupo do Amém. O grupo do Amém. Mas agora não tem mais o grupo do Amém, não. Sabe? No grupo do Amém, não. Então, nós estamos aqui a agradecer a Deus, porque até aqui nos ajudou o Senhor. Estamos aí coesos. Os 17 vereadores, todo mundo trabalhando muito, que todos trabalham muito pelo município. Eu queria pedir à vereadora que, se você quiser um tempo, eu te dou. Quer ir lá? Eu sei que não pode. Eu sei que não pode. Mas eu estou oferecendo para poder ir lá, sabe? acalmar os nervos, tá? Acalmar. Hein? Pois é. Mas eu quero dizer que eu estou feliz. Estou terminando seis meses feliz. Porque aqui houve uma democracia. Nós estamos em 17 vereadores. Só um minuto, dona Paulina. Pode congelar o tempo, dona Paulina? Eu quero pedir silêncio aqui no plenário. é diferente de quando há um assunto, uma conversa, que não atrapalha o pronunciamento da vereadora. Então, eu peço silêncio no plenário para que a vereadora Paulina possa concluir o seu pronunciamento. porque aqui trabalhamos 17. Mas, graças a Deus, tudo que houve aqui nesses seis meses é democracia, sabe? Porque se não houvesse isso, não era democracia, não é? Tem os embates, depois chega a conclusão, sabe? Chega, vai sempre, poder ver realmente o que está certo, o que está errado, mas isso tudo é democracia, viu? quem achar é uma briga. Não, gente, isso é um parlamento, parlamento é assim mesmo, sabe? E eu parabenizo o nosso ex-presidente que está ali, sabe? Vereadora Paulina, meus parabéns pelo seu pronunciamento. A senhora já tem cinco mandatos e não é à toa, é fruto de muito trabalho prestado à sociedade. Solicito ao secretário que faça a chamada do próximo vereador escrito para falar pelo tempo regimental de três minutos. Vereador, doutor Rogério Zanon, pelo PSB. Senhoras e senhores, eu vou ser bem sucinto, por isso que eu tenho que andar um pouquinho rápido, tem algumas importantes situações que eu tenho que colocar para os senhores. A primeira delas, os senhores ouviram muito bem aqui quando se falou a respeito de uma decisão do Tribunal de Contas. A magnânima decisão do Tribunal de Contas em dar continuidade à obra do hospital. Parabéns, eu acho muito bom. Agora, eu só espero que essa mesma decisão que foi tomada pelo Tribunal de Contas, por aqueles conselheiros competentes e ilibados, que rejeitaram as contas do prefeito em 2012, que vai vir para essa casa para ser votada, aí eu quero ver, Negão, começar a botar defeito no Tribunal de Contas. Aí o Tribunal de Contas fazendo tudo errado. Essa é a realidade. Aí eu quero ver. Aí vão falar em voto político. Quer dizer, é uma brincadeira isso aí, né? Essa é a realidade. Então, vamos continuar abraçando forte o Tribunal de Contas, que eu acho que a nossa igreja e casa com certeza irá acompanhar a decisão plena do Tribunal de Contas, que é o órgão realmente fiscalizador e que tem competência para tal. Muito bem. Os senhores já ouviram falar naquela velha frase que filho feio não tem pai, mas o filho bonito tem. é a história de Santa Mônica. Está aí, para quem quiser ver, essa historinha que foi agora resolvido o problema do saneamento de Santa... Mentira! Mentira! Isso aí foi uma luta do nobre vereador Denizar, quando naquele momento ele era presidente lá da comunidade e conseguiu com o nosso atual governador, o governador do PSB, o meu amigo particular, o Renato Casagrande, a obra para Santa Mônica. Agora que foi conseguida a obra, que está tudo certo, vem com historinha, querer pegar os louros para ele, não vai não senhor, não vem com essa história não. Tenha bom senso, não vem com essa história que teve reunido com o Casa Grande e com essa reunião que teve um Casa Grande que conseguiu as obras de saneamento. Mentira! Mentira, Guarapari! Isso aí está desde 2013, foi uma luta da comunidade de Santa Mônica que na época capitaneada pelo nome do vereador Denizar. A você, Denizar, eu tenho que dar os parabéns. E vi que junto com o nosso subsecretário de turismo, conseguiram sim, junto com o governador, trazer essa obra para Guarapari. Essa é a grande realidade. Então, Santa Mônica, fica de olho vivo, porque filho feio não tem pai, mas quando o filho é bonito, nossa senhora da penha. Outra coisa importante, a nossa prefeitura, ela está trazendo para Guarapari, ô Zéu, uma indústria maravilhosa, uma indústria de ponta, sabe qual é? A indústria das multas. A indústria das multas. Eu nunca vi gostar tanto de multar a município. Haja visto que a situação do Jari é um exemplo bem limpo disso aí. Bom, não havendo mais orador inscrito para falar pelo tempo regimental de três minutos, que é o horário das lideranças, antes de solicitar ao secretário que faça a verificação de coro, quero explicar a todos que estão aqui, todos que nos acompanham, que foi o momento do pequeno expediente, o momento dos oradores fazer o seu pronunciamento, o momento das lideranças, agora nós vamos passar para o processo de votação de três matérias que foram baixadas às comissões e pedido de intertício e regime de urgência com pareceres favoráveis, que são dois projetos da Pestalose e um projeto da mesa diretora. Projeto na ordem de R$ 100 mil para a Pestalose e um outro no valor de R$ 45 mil. Portanto, solicito ao secretário que faça a verificação do coro. Atenção, senhoras e senhores vereadores para a chamada de verificação de coro. Estão presentes vereador Dr. Rogério Zanon, vereador Denis Arluiz, vereador Gilmar Pinheiro, vereador Sandro Vigossi, vereador Clebinho Brambati, vereador Zé Preto, vereadora Rosângela Loyola, vereador Wendel Lima, vereadora Fernanda Mazelli, vereadora Paulina, vereador Marcos Grijó, vereador Lennon Monjardim, vereador Tiago Paterlini, vereador Osiel de Souza. A coro, senhor presidente. Havendo coro, eu vou pedir para que o secretário faça a leitura do projeto de lei do Poder Executivo número 109 e o 110. Projeto... Pela ordem. Pela ordem, vereador Dr. Rogério Zanon. Senhor presidente, é regimental e eu queria solicitar à vossa excelência a votação em bloco desses projetos que eu acho que são projetos de grande valia para o município. É regimental o pedido de vossa excelência? Foi pedido em relação ao parecer, né? Agora o mesmo, o Dr. Rogério está pedindo para a votação. portanto, é regimental o pedido do Dr. Rogério para que seja votado em bloco os projetos 109, 110 e o 005 da mesa diretora. Colocar em apreciação plenária os vereadores que acordam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade os presentes, solicito o secretário para que possa fazer leitura dos mesmos. projeto de lei número 109 barra 2019 de autoria do poder executivo dispõe sobre autorização para afirmar termo de fomento com a entidade sem fins lucrativos associação pestalosa de Guarapari no valor de 45 mil 50 reais e 16 centavos no orçamento vingente. Projeto de lei 110 barra 2019 de autoria do poder executivo dispõe sobre autorização para afirmar termo de fomento com a entidade sem fins lucrativos associação pestalosa de Guarapari no valor de 100 mil reais no orçamento vingente para atender no formato de cooperação financeira para manutenção das atividades da instituição. Projeto de resolução número 005 barra 2019 de autoria da mesa diretora aprova a instrução normativa que regulariza o procedimento para reembolso de combustível aos parlamentares no âmbito da Câmara Municipal de Guarapari. Lido as matérias irei colocar os projetos em primeira discussão em primeira discussão ao projeto 109 e 110 do Poder Executivo e ao projeto 005 projeto de resolução da mesa diretora. Como os vereadores não têm interesse na discussão passo para a segunda discussão. Como não têm interesse na segunda discussão irei colocar o mesmo comparecês favoráveis da comissão de redação e justiça em votação em votação em votação aos pareceres da comissão de redação e justiça aos projetos 109 e 110 e o 005 da mesa diretora. Os vereadores que aprovam permaneçam sentados aprovado por unanimidade dos presentes. em votação ao projeto ao parecer da comissão de economia e finanças com o parecer favorável da comissão. Os vereadores que aprovam permaneçam sentados. Irei colocar os projetos de lei agora em votação aprovado por unanimidade com a comissão de redação e justiça economia e finanças. Irei colocar também em apreciação em discussão da comissão de saúde e serviço social com o parecer favorável dessa comissão. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade dos presentes. Em votação aos projetos de lei 109 e 110 do Poder Executivo e projeto 005 da mesa diretora. projeto de resolução. Os vereadores que aprovam permaneçam sentados. Aprovado por unanimidade dos presentes. Não havendo mais nada a tratar, considerações finais. Antes de encerrar irei passar a palavra em considerações finais ao vereador Marcos Grigió pelo tempo regimental de até 4 minutos. Serginho, por gentileza, você poderia colocar as fotos? Presidente, Vossa Excelência que conhece bem a região da Prainha passou lá, eu tenho recebido denúncias da Prainha, eu queria colocar o valor aqui, 1 milhão 326 mil para a reforma da Prainha. Ok? Isso aqui, nós entramos com um projeto de lei para alterar, porque ele não bota data. Isso aqui tem quase um ano lá. Por gentileza, ô Serginho. isso aqui, presidente, ele está, essa administração é uma sabedoria, uma inteligência que é os absurdos absurdos. Ele fez os ralos aqui, por favor, Serginho, ele fez os ralos aqui, caninho de 100, por favor, Serginho, isso é uma inteligência, ó, ele fez os ralos aqui, por favor, Serginho, jogando para a praia, está jogando na areia da praia, por favor, Serginho, ali os canos de 100, ele capta água lá e joga na areia aqui em cima. Cidadão, quando está na praia com uma criança, uma senhora, cidadão deitado na areia, os animais vão defecar em cima da pista, vem a chuva, vai alagar e vai jogar essa água em cima da areia da praia. Mas é um milhão e mais de um milhão e meio para ele fazer essa lambança. Assim, eu queria entender de onde é que ele puxa essa sabedoria. Assim, porque, ou é desprovido, né, ou é desprovido inteligência. Tem gente também que tem isso. Porque ambientalmente, ecologicamente, sanitariamente, vai interditar a praia. E depois vem a secretária de meio ambiente, presidente, vem a secretária de meio ambiente com laudo, com laudo do laboratório que as praias estão próprias para banho. Gente, vocês saiam daqui e tenham o prazer de visitar aquela linda beleza que é a prainha e ver se tem cabimento isso aqui. Vocês vão ver os canos lá, agora, as extensões de três metros de cano para dentro da praia. Eles são tão inteligentes que ao invés de pelo menos serrar o cano para não aparecer muito, está lá. É a vergonha. Mas eu queria falar de um outro detalhe. em 2045, gente, em 2040, vai ver? Em 2017, o orçamento foi de 245 milhões. Eu já cansei de falar isso, né? Em 2018, arrecardou-se 396 milhões. Em 2019, nós temos uma previsão de 396 milhões. Nós estamos falando de quase um bilhão de reais em três anos em Guarapari. Coloquem na calculadora quase um bilhão de reais no município de Guarapari em três anos. Eu gostaria de fazer uma pergunta ao telespectador e a vocês que nos acompanham aqui pela sessão. Aonde está esse dinheiro? Porque eu queria saber as obras. Quantas inaugurações de escola nós tivemos? Quantas inaugurações de postos de saúde nós tivemos? Quantas creches? A não ser que já estava pronta em Mucçaba. Quantas obras nós tivemos concluídas? Responsabilidade fiscal do gestor passado. Eu queria saber aonde está um bilhão de reais. Nós estamos em julho. Dois anos e meio. Eu gostaria que me respondesse esse gestor que está aí. Porque assim, a mentira é tanto, porque mentiroso é, né? A administração é mentirosa. Ela está, assim, numa torre de Babel. Né? Então, assim, eu queria saber que dessa explicação, que aqui nessa casa não tem coragem de vir. Não tem coragem de olhar no olho e enfrentar, joga o cabelo lambido em cima para disfarçar. Eu queria ver a coragem, a disposição para o enfrentamento, no questionamento democrático, de direito, que é aqui fazer as perguntas, senhores vereadores. Mas aonde está um bilhão? Eu quero ver o Tribunal de Contas se pronunciar. Eu quero ver a justiça. A justiça que está numa situação de conforto. Está numa situação de conforto. Porque eu não pronunciei nada. Dois anos e meio e tudo acontece aqui, desorganização nessa cidade. E só essa casa fala. Só essa casa está vendo isso aqui. Ninguém passa lá. É a vergonha. Vereador, e sem contar, eu não posso afirmar para a Vossa Excelência que eu acho que essa obra já recebeu um aditivo de 25%. Acho. Tá? 23%. Então, ou seja, uma obra de 1 milhão e 300 mil já deva estar chegando na ordem aí dos seus 1 milhão e 800 mil reais. Onde aquele 1 milhão e 800 mil é que nós não conseguimos até o presente momento enxergar. Mas pode ser que até o término da obra o mesmo consiga prestar conta da mesma. Não havendo mais nada a tratar, algum vereador mais pela consideração final, considerações finais? Não havendo mais nada a tratar, haverá uma sessão extraordinária às 18 horas para votar o plano de cargo e salário dos servidores públicos e um projeto do magistério. Não havendo mais nada a tratar, declaro encerrado esta sessão. Boa tarde a todos. Fiquem com Deus. abençoe. Obrigado. Obrigado. Obrigado.